O Divino Rufino chegando agora no Balanço Geral, está acompanhando o caso de criminosos que invadiram a sede da APAI em Aparecida de Goiânia e fizeram um limpa, né? Inclusive, o crime, né? Esse crime foi registrado por câmeras de segurança, os bandidos chegaram ali pouco antes de uma hora da manhã, né? Eles entraram e fizeram um verdadeiro limpa. O que que eles levaram aí da APAI, Divino? O Luares, levaram ventilador, levaram notebook, data show, como você disse, fizeram um limpa. Nós falamos aqui da sede da APAI de Aparecida, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, uma instituição muito séria, Luares, que presta um trabalho aí muito bonito de assistência, né? As pessoas com Down, pessoas com autismo e outras deficiências intelectuais. Infelizmente, essa instituição foi alvo aí desse criminoso na madrugada de hoje, né? O Circuito de Segurança mostra aí, né? Ele pulando o muro da instituição e andando tranquilamente por aqui. O Samuel vai mostrar pra vocês aqui uma das salas que foi invadida pelo criminoso, olha só. Ele arrebentou aqui a grade e foi nessa sala que ele pegou um ventilador de mesa. Mas aqui à frente, ó, o Samuel vai me acompanhar pra mostrar pra vocês, nessa outra sala aqui, também, ele acabou arrebentando a grade da janela e foi aqui que ele pegou um notebook. E aí, ô Luares, foi entrando nas salas, revirando tudo, abrindo os armários, derrubando as gavetas no chão, fez uma verdadeira bagunça, deixou um prejuízo muito grande. A gente vai conversar agora com a diretora aqui da APAI, a Cristiane Magalhães, porque vocês tiveram um susto quando chegaram aqui hoje de manhã, né, Cristiane? Boa tarde. Boa tarde. Um susto muito grande, viu, ô Luares? A gente consegue as coisas aqui na instituição com muito sacrifício, com doações, com eventos beneficentes que a gente faz. Aí, de repente, chega uma pessoa, invade aqui e rouba as coisas assim que a gente conseguiu com tanta dificuldade. São quantas pessoas atendidas aqui hoje, Cristiane? De que forma que esses objetos, esses itens que foram levados aí, vai atrapalhar prestar esse serviço pra essas pessoas? Olha, nós estamos atualmente com quase 150 assistidos e a gente presta atendimento pedagógico, atendimento multidisciplinar e esses objetos furtados vai fazer muita falta pra gente. Principalmente o Data Show e a caixa de som que os nossos alunos utilizam muito, utilizam muito mesmo. Então, vai ser difícil agora, vai levar um tempinho pra gente conseguir conquistar novamente. Fala, Luares, é uma instituição que vive de doações. A Cristiane tava me contando que eles tão passando agora, inclusive, por uma reforma, né? Tão trocando aqui o telhado, tão gastando já um dinheiro que praticamente não tem, né, Cristiane? E agora mais esse prejuízo. Isso, a gente já tá trocando esse telhado com muita dificuldade e agora esse prejuízo totalmente inesperado. Muito difícil pra gente enfrentar isso nesse momento. A polícia teve aqui, a polícia científica também teve, coletou algumas provas. Como é que foi isso? Sim, mais cedo, primeiramente veio a guarda civil do município, depois a polícia militar e, em seguida, a polícia científica também esteve aqui na nossa instituição. Cristiane, esse sujeito que acabou levando esses objetos, talvez ele não tenha a dimensão dos danos que ele causou, né? Porque são pessoas que vão ficar desassistidas. Sim, sim. É com muita dificuldade que a gente consegue as coisas aqui. Nós somos uma instituição filantrópica. Então, a gente depende de doações, depende dos nossos eventos e tudo aqui é conquistado com muita dificuldade. Em prol da pessoa com deficiência intelectual e múltipla do município de Aparecida de Goiânia. Pois é, Oloares, quem sabe esse depoimento não amolece o coração aí desse criminoso. É difícil, mas não é impossível, né? Como a gente viu aqui a Cristiane falando, são 150 pessoas, adultos, crianças, que dependem desses materiais aí pedagógicos pra trabalhar ali o seu desenvolvimento e que agora estão prejudicados. Nós conseguimos esclarecer um caso de assassinato em Trindade essa semana. Vou até pedir pra colocar novamente as imagens, porque é um caso de polícia. Se você reconhece os criminosos que entraram aí na PAI de Aparecida de Goiânia, ajude, né? Passe para a Guarda Civil 153. Se você reconhece esses bandidos aí, ó, ligue para o 190, é o telefone da Polícia Militar, 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, pra gente ajudar a polícia a colocar as mãos nele. Você reconhece, sabe quem eles são, é só avisar a polícia. Agora, Odivino, quem quiser ajudar, de que forma que as pessoas podem ajudar a PAI de Aparecida, né? Seja com outros equipamentos, materiais que foram levados ou com outro tipo de doação, como é que faz pra ajudar? Cristiane, quem tá assistindo a gente nesse momento, ficou sensibilizado, quer ajudar. Seja doando equipamentos ou ajudando com dinheiro mesmo, como é que faz? Por favor, procure a nossa instituição, pode ligar no nosso telefone aqui, 3548-3555, pra maiores informações. Quem puder, e desde já eu quero te agradecer também, viu, Oloares, você sempre olhar pela nossa instituição, ajudar a gente. Muito obrigada mesmo de coração e agradecer também a todos que puderem ajudar a gente. Vamos só repetir o telefone mais uma vez, Cristiane? Sim, 3548-3555. Aí, Oloares, o telefone então, quem quiser doar, Cristiane tá aqui pronta pra atender a ligação e receber então essa doação. É, a PAI de Aparecida, que é uma instituição muito séria, né? Faz trabalho muito bacana aí em Aparecida de Goiânia, então está o telefone, você que pode ajudar, seja com equipamento de som, material de construção, pode ajudar. Aí está o telefone, 3548-3555. Esse é o telefone pra você ligar e oferecer ajuda. Obrigado, viu, Divino? Vamos continuar aguardando pra ver se alguém consegue denunciar para a polícia, assim a gente mostrar a prisão desses criminosos aqui no Balanço Geral.